Cadê o presidente Alinhães? Rogério Sarmiento, se quiser, você está convidado também para fazer parte aqui, ó da nossa, da aclamação da nossa raiva A Lucaria 5 Vai, meu samba! Esse é o trovão da Boa Vista, hein, minha sorte, mulher? O nosso muito obrigado, o Diz César, do blog Diz César, com a aventura total do Carnaval de Vitória nesse momento aqui, ó, na quadra da Boa Vista, também registrando esse momento Agora sim, você é a nossa rainha de bateria Que Deus te ilumine Muito samba no pé Aqui a nossa, como diz o presidente, é eterna, Raim Está chorando, está emocionada a nossa Juliana, hein E você com certeza Vamos então Pessoal, nós estamos aqui na Boa Vista Vamos então à coroação da nossa rainha de bateria Aqui a caem da chave a erva Isso que é bonito, hein mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos, em nome do nosso presidente Emerson Subrega, administração sensacional com a nossa boa vista chega pra cá um pouquinho, fazendo um favor, minha linda ela falou assim pra mim, Carlão pelo amor de Deus vai lá fazer a minha missão da minha coroação, falei assim, ó, pela amizade que eu fiz com você, lá em São Tomquato pela amizade que eu tenho com teu pai pela amizade que eu tenho com a tua mãe, eu vi com muita amor de carinho mas como sempre vou te fazer uma pergunta, não preciso falar muito eu sei que você vai te falar muito, mas como você se sente nesse momento, com a responsabilidade de estar na frente, que uma bateria com certeza uma das melhores do estado de instituição da Liga Brasil que tem mestres excelentes e com certeza é a barcaria nota 10 do Carnaval de Vitória o que você quer falar? ou do seu microfone primeiramente, boa noite a todos boa noite a minha bateria bom, eu me sinto muito nervosa também muito honrada por estar representando essa bateria maravilhosa que me acolheu muito bem junto com essa comunidade e é isso vamos arrebentar para buscar o pé do deporado samba no pé do senhor vamos lá vamos lá mestre Gustavo pouquinho de samba para a nossa raiva rola um, dois, um, dois, três vão lá o pé do deporado o pé do deporado no pé do deporado foi o pé do deporado de mim que me acolheu muito o pé do deporado eu ainda sou o pé do deporado Obrigado também, Marcelino, Relângio, 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 Coletivo, Coletivo, Turismo, Que legal, que é mais fácil, Adalino. Bem-vindo, obrigado por estar acompanhando a gente. Obrigado, Nae. Pessoal, dizem que você ser grato é a coisa mais importante do ser humano. Eu fui nascido e criado aqui dentro da Grande Itacoari, comecei com muito tour de carnaval aqui na quadra da Boa Vista, ao lado do Chumbré, dentro do saudoso Tiago Matiago, deixou nós aí, que me encontra na época de garoto. Mas eu devo muito ao cara que me contratou para fazer a loucura do Carnaval de Vitória, Rogério Sarmento, diretor da Liense, eu faço favor para fazer parte nesse momento, você é o cara, juntamente com as histórias do samba, Rogério Sarmento, presidente da Nova Liga do Brasil. Se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, tá vendo? Quer falar um pouquinho então? Um pouquinho, não? Vamos então dar continuação, convidando o Luiz A. Furacão, moço de cidade da praia. Cadê você, linda? Cadê você, linda? Cadê ela? Eu vou meter uma curação no ângulo da madrinha, então é para a gente acabar com a curação, porque é para convidar os convidados. Mas chega aí, vem na chave, não diga não, porque é ao vivo, a gente vai mudando tudo na hora, tá bom? O importante que você traga, é maravilhoso. Ó, para quem não sabe, essa aqui me deu uma caneca, muitos anos lá com a rainha de bateria, porque ela é quase que é longe, ninguém coloca a mão. A sua caneca que você me deu, e a primeira camisa que eu leio da rainha de bateria foi da Joliana, que está lá, que ninguém colocou, aquela relúvia. Vamos então, nesse momento, na sua colunação, tá bem? Vamos então fazer a colunação com a nossa madrinha, presidente. Cadê a Andressa? A Rose, chega aí, Rose. Rose, essa mulher linda e maravilhosa, que é o esposo do nosso amigo Carlão, também fazendo par com a revista. Vamos lá então, a Rose trazendo ali, a Tiara, falei bonito, Tiara. Ela já é linda, vai ficar mais, olha essa aqui, faz a linda. Isso, faz a linda. A rainha é tudo. Está dando certo Em nome do Presidente Emerson Chubrega Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença Uma administração diferente O modelo do nosso cara Liage, líder independente Atenção, em segunda-feira, ensaio técnico Tenta Pela Vista no São Paulo do Pinto A partir das 19h já estaremos lá E vocês são todos convidados Pela Vista, ensaio técnico Segunda-feira, São Paulo do Pinto Vamos sentar a prática aqui da rainha Da nossa madrinha Só assenta a prática aqui, doutora Fazer um favor Doutora não Porque tem a rainha do avião Vocês olham na cor Doutora, lá no No consultório Aqui é a nossa rainha Acertou? Está errado, não? Está errado Vamos lá, doutor Onde ele está? Isso É o que eu trago Daqui pra lá É Você que estava errado E o Carlão que está errado Segura Está errado Está certo Eu que estou errada Vamos registrar a presença da Registrar a presença de Bússio Precisa do Carnaval Carnaval E hoje ainda é um dia especial Com a nossa amiga Jota Xavier Desde o aniversário E nós vamos cantar Parabéns De seu esposo Alô Júlio Xavier Vamos que vai Parabéns Parabéns A feira da Xavier Hoje é o aniversário Além de estar sendo coroada Com a madrinha Comemorando o aniversário Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos Perdoída Parabéns E aí Vamos ler Parabéns, parabéns 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 Parabéns Parabéns, 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 parabéns Ela também já foi rainha de bateria da Boa Vista Com vocês, a linda e maravilhosa como sempre Carla Bianca União Jovem de Itasmar Pode trazer ela, Godô Godô, sem vista show Vamos lá A linda e maravilhosa como sempre Valeu, Moisés, a Alves, tudo para o carnaval Representando a história do samba Unidos da ponte do Rio de Janeiro Esse cara que opera O rei de bateria, Vladimir Alves Bateria O rei de bateria, meu Deus, a Jovem de Itasmar A CIDADE NO BRASIL 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 PELO TRABALSTRO IPSECUAL RAINHA GAMES O NOSSO MUITO OBRIGADO A PREFEDA DO PEBEAT Cup O NOSSO MUITO OBRIGADO PELA PELAbooks A TO sempre O NOSSO MUITO OBRIGADO O NOSSO MUITO کہ A segunda creating a CIDADE NO BRASIL ROULDA trainer Timúcio, vem cá, linda, maravilhosa Bateria, fala do apresentador Carlinhos, luto, é ouvido a subir Pra quem não conhece, essa aqui é a Luísa Timúcio Segunda rainha da família real do Carnaval Capixaba Com um pouco de som pra ler, porque essa aqui samba muito também Um, dois, dois, três, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oi Vanessa, Vanessa Brasil, graças a acompanhar a gente Legal Vanessa, João Natália, Preciseira Eu pergunto pela presença da minha amiga Patrícia Que está muito só para poder Tá bom aqui as três, faz favor, doutor Juliano E aí 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 A situação da Rainha de Bateria da Era Campeiaia, ali em Bateria da Boa Vida A Matrinha da Era Campeiaia e a prevenção de várias rainhas de matrinhas Mas tem rainha, a Rainha é de um rei É isso aí pessoal, agradecendo todo mundo que estava aqui acompanhando Acompanhando as nossas tradições, muito obrigado aí, boa noite Obrigado